Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa Acima de Tudo Amor, hoje vai fazer pra vocês uma diferença muito grande. Vocês vão saber antecipadamente uma das maiores estratégias que o Clube dos Independentes vão fazer na sua forma de ação social, na sua relevância de tantos anos que nós somos parceiros. O Hospital do Amor tem um orgulho imenso com relação ao Clube dos Independentes. O Parque Tecnológico mais avançado em imagem tem o nome do Clube dos Independentes, que é a parte de imagem toda sofisticada, radiologia intervencionista, PET-CT, toda essa parte tecnificada de alta performance, nós temos orgulho de ter o nome e a parceria com o Clube dos Independentes. E a novidade de fazer o programa agora e anunciar é porque eles estão sendo muito mais audaciosos, estão tendo a sensibilidade no momento que nós estamos vivendo, com esses 20 anos congelados da tabela SUS, de buscar uma criatividade que vem do próprio clube, de achar que eles podem fazer um fomento novo, uma concepção nova por essa concepção de que tudo hoje está sendo por vias de PIX. Então, quem está aqui para falar sobre isso e de quem cabe essa responsabilidade, está toda ela aqui do Clube dos Independentes. Eu estou aqui com o nosso presidente, o Sengenha, que representa toda a família do Clube dos Independentes, que é o presidente, é o segundo mandato, né, o Sengenha? Qual é o seu mandato? Esse ano é o primeiro. Esse ano é o primeiro mandato e ele vem, então, com a sua família muito criativa e muito agressiva, vocês vão ver no programa, da forma que o clube se despertou a fazer uma ajuda significativa esse ano para o Hospital do Amor, nesse momento de tanta crise que nós estamos vivendo. Do lado do Usengen está o Marcelo, Marcelo Murta, que a gente chama de publicitário, mas ele é um pouco de tudo, né, e ele é um gênio na arte dele, criativo demais, inteligente, e é um querido também que é nossa família, é muito forte nessa parte de buscar formas de pessoas que têm a sua inteligência e põe em favor do Hospital do Amor. O Marcelo é um exemplo disso. E ali, na outra parte, está o responsável, que é o Pedro Musetti, é filho do Jeromim, que todo mundo conhece, o Jeromão, o Jeromim, então todo mundo sabe quem que é. O Jeromim é um dos gênios do clube, que também desenvolveu toda essa capacidade do clube para atingir o espaço que ele tem de ser o maior evento do país. E o Pedro tem essa responsabilidade, está levando ele como diretor cultural, está levando isso com muita criatividade, e é um jovem muito novo. Nós estamos jogando todas as fichas ali para que o momento que esse projeto vai nascer tem muita responsabilidade do Pedro no sentido de abraçar isso aí e fazer as pessoas entenderem que é uma ação do clube, uma ação que o Clube dos Independentes, por tudo que eles já fazem há muitos anos, nas ações sociais, em todas as entidades da cidade, principalmente o Hospital do Amor, agora vem novidades, novidades interessantes. Eu vou deixar que o Usain comece, Usain, apresentando aí o que foi despertado para esse ano, o que nós vamos fazer, e como é que vem essa ideia, porque nós vamos viver ela aí. Henrique, é bom a gente estar aqui falando um pouquinho com vocês e a gente poder passar o que a gente pretende esse ano para a festa, no intuito de continuar esse projeto, que é o Hospital do Amor, que está dentro do nosso estatuto, que é a filantropia. E o Hospital do Amor acaba sendo a nossa locomotiva para puxar todas essas outras entidades que necessitam de uma ajuda e da colaboração da festa do peão. Então, os independentes, associação dos independentes, mais uma vez, através do Marcelo Murta, que é uma cabeça pensante, aproveitou o instante que nós estamos vivendo, o instante Pix, que você mesmo sentiu na pele o tanto que é forte, hoje o momento Pix. E esse momento, eu acho que a ideia dele veio a calhar com o objetivo, e eu acho que nós vamos atingir objetivos, vamos atingir valores, limites, bem maior do que a gente tinha com as outras expectativas, antigamente. E a gente sabe que tudo que vier ainda falta, não só para o Hospital do Amor, quanto para as outras entidades. É uma época difícil, que todo mundo vive, a saúde é um problema sério no país, você vive isso 24 horas, você sabe, você tem uma máquina na mão que vive de SUS, 100% SUS, e como você mesmo diz, é difícil. E se não tiver essas ações, essas ações para que possa complementar a parte do orçamento, a gente fica com as mãos meio atadas. Então, acho que nós somos muito felizes do Marcelo ter criado esse projeto, e o Pedro, por ter um excelente relacionamento, e você também, no meio artístico, acho que vai ser um pontapé inicial para outros projetos assim, audaciosos. Bom, vocês viram que o presidente está super animado e vendo que o esplendor da festa, eles batem o recorde de tudo, de tudo quanto é arrecadação em relação a qualquer festa, e agora, simplesmente, nós vamos partir muito para esse lado e aproveitar esse momento que eu acho que nenhum país no mundo tem essa ferramenta que o Brasil tem. O Marcelo vai poder falar disso. Marcelo, como é que você imagina e como é que você criou essa ideia? Olha, eu estou muito à vontade aqui porque eu estou do lado de três que são os meus patrões. Você, meu patrão espiritual, e os dois aqui, meus patrões no plano terrestre, aqui no plano material. Eu, assim, eu tenho muito orgulho, Henrique, eu fui dos independentes três anos, depois saí para prestar serviço para os independentes, estou com o Turco aqui há, sei lá, quantos anos. O Muzete chegou agora, mas o pai dele eu acompanhei todas as gestões, onze gestões do Jerominho, e o ano que vem eu vou fazer 50 anos de festa do peão, então eu vou fazer uma festa especial. E o hospital aqui, eu tenho uma relação de amor, e é espiritual, porque eu conheci o teu pai, foi amigo do meu pai, a tua família tratou de dente com o meu pai, né? Toda a família. Toda a família, né? E em 89, quando você veio com um objetivo ao contrário, você queria fechar, e aí te deu essa missão, eu falei, cara, esse negócio vai virar, porque eu tenho foto aqui da Pedra Fundamental, não tinha nada disso aqui, não tinha nada, gente, era um negócio, era um descampado isso aqui. E você, como com a tua genialidade, com o teu empreendedorismo, e principalmente coragem, né? Coragem vocês vão ver no livro ali, o Parque dos Lobos, daqui a pouco, de ter juntado com os independentes, como o Múcio falou, estar no Estatuto dos Independentes, em 2015, quando começou a surgir essa onda da Organização Mundial da Saúde, ONU, de ESG, os independentes já faziam isso desde 55, né, os 20 caras que fundaram o clube. Porque o clube tem, até hoje, no Estatuto, esse artigo de fazer benemerência, de ajudar, e a parceria com o hospital, se eu não me engano, já tem 30 ou mais anos, né? Quando começou, o primeiro show do Estatuto em Chororó foi em 91. Nós somos em... 9, 32 anos. 32 anos, até errei na conta. E, então, assim, aí veio o desafio do bem, né, na arena, e, com a força dos artistas, eu pensei, no dia que você estava no pânico, e você falou aquele dado, e a gente já tinha conversado há um mês atrás, quando terminou o Rodeio pela Vida, de, entre aspas, pedir uma colaboração dos artistas novamente, que não vai fazer esse esforço nenhum, apenas eles fazerem uma comunicação de todos juntos, todos os artistas, todos que se apresentarem dentro do Parque do Peão, inclusive no palco Amanhecer, no palco Culturando, juntos realizar a maior arrecadação da história da festa. Então, assim, os artistas convocando seus fãs, depois o Pedro vai falar melhor a estratégia, mas a ideia foi isso. Então, assim, eu tenho, eu sou usado, né, como ferramenta, isso não é ideia minha, é ideia de quem é pai, né? Mas você juntou o dom que você tem de buscar, de amarrar as pontas, de enxergar onde o polo positivo e o negativo se juntam e tal, isso é um dom que você tem que achou que, o incrível é que essa ferramenta, acho que o Brasil é líder nesse processo, não é, Marcelo? Foi inovador, né? Tem o Paulo Guedes, tem que tirar chapéu para o cara, mas eu lembrei muito do primeiro show que nós fizemos em São Paulo, não sei se você lembra, foi no Palace, era Leandro e Leonardo, a minha empresa gigante era eu e duas assistentes, eu falei para o Henrique, conheço um monte de publicitários, eu acho que o Oliveira, Alex Perecimoto, vamos lá numa agência grande, ele falou, não, eu quero fazer aqui porque você é de casa e nós realizamos o show no Palace. Primeiro, foi mesmo? Foi o primeiro e depois... Baile debutante. Infeliz baile debutante. Para mim, então, meu, em São Paulo... Eu acho importante o que você falou, o Brasil é o exportador de tudo, né? Nós estamos falando do Pix, semana passada eu ouvi, parece que agora nos Estados Unidos eles vão lançar o Pix. Parece que foi semana passada, tem alguma coisa já em estudo que eles estão para lançar o Pix. E tudo combina com o espírito da festa, que o que barrer dos pais, aí as outras festas fazem. Mas, Marcelo, é muito importante a cada um agora expressar por que que essa ferramenta e esse projeto pode dar certo. Eu acho que o Pedro agora está na ponta e cabe ele agora ter capacidade de articular bem esse conceito para ninguém se achar que um, por ser maior, vai arrecadar mais. Como é que você está enxergando, Pedro, esse projeto? Bom, Henrique, eu queria agradecer, né? E é só fazer um parênteses aqui. É muito... Estou muito feliz de como o diretor cultural está a gente fazendo essa nova ação. Eu lembro, acho que foi 2004, só um parênteses aqui. Eu estava... Nós estávamos indo para o show do U2, o antifinado Cássio. Estava indo com você e eu peguei uma carona com o Cássio porque lá no show você ia fazer o convite para a Ivete Sangalo para poder ela fazer um show beneficente aqui. E eu ali só escutando como você ia... Estratégia. Estratégia de falar com ela para poder fazer um show aqui em Barretos. E hoje, né? Eu estou à frente dessa área. É muito importante, muito feliz. E eu tenho certeza que hoje a festa tem mais de 100 shows, contando todos os palcos. Então, olha a quantidade de artistas que nós vamos poder conversar, explicar, mostrar o projeto. Todas as vezes que a gente vai conversar com os artistas, os empresários, sempre tem um assunto do hospital. Todo mundo se interessa, fala, mostra como é importante... Tem orgulho, né, Pedro? Tem orgulho. Tem orgulho, né? Todo mundo tem orgulho. A maior parte dos artistas que cantam e batem tem um pavilhão aqui. Aqueles novos que ainda não tem, tem vontade de ter, tem vontade de... Então, tem em outros projetos já, Pedro. Exato, exatamente. É o sonho deles todos. Eu me lembro do Cristiano Araújo. Exatamente. Veio de táxi aqui, cantou lá no palco, lá de fora, e escreveu para mim que o sonho dele de ser artista era para ajudar o Hospital do Amor, que iria fazer parte dessa família. Aí ele percorreu o hospital sozinho, anônimo aqui, o ano seguinte ele era no mal. Estourou. Então, assim, essa conversa que a gente tem desde os, né, Chitão, Bruno, os mais antigos que sempre falam, e os mais novos, igual a Ana Castela, a gente conversou esses tempos, ela, né, impressionada com a estrutura do hospital, os mais novos também têm essa vontade. Então, o Pix, né, a gente vai conseguir, né, junto com os empresários, com os artistas, mostrar a grandiosidade do projeto, né? E é assim, é igual o Lúcio falou, você falou, que não é uma competição, não é nada, a gente tem que usar a influência, né, o amor dos fãs com os artistas para poder fazer algo muito maior, né? É muito maior do que a gente tem feito, acho que é algo que vai crescer muito, vai ultrapassar só, não só a festa de barreiras, como outras festas. É, o exemplo que nós pegamos, a sacada que eu confiei muito nesse projeto, foi quando eu fui lá no Pânico, em dois minutos e meia, arrecadou cento e oitenta, quase cento e setenta e tantos mil reais. Pix é dinâmico demais. É, muito dinâmico e prático, né, e não fica para depois, né? É aquele momento que a pessoa, não, eu posso fazer, e vai lá e faz. Olha, eu estava mostrando para vocês, assim, a responsabilidade desse projeto e o alcance dele, e no segundo bloco eu quero comentar que nós todos aqui conhecemos as maiores feiras nos Estados Unidos do agronegócio, do rodeio, elas têm uma ação muito forte, mas 100% forte com relação à arrecadação para as ações, para as instituições filantrópicas de cada estado. No Texas, isso é notório, em Dallas, em Houston, nós vamos falar sobre isso e que talvez nós mesmos agora, na maneira que encontramos aqui com esse projeto, pode ser que seja uma coisa que também eles vão se, acho que o mundo inteiro vai se espelhar nesse projeto. Fica aí no segundo bloco que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor A maior atração do Barretão 2023 será o desafio dos artistas do bem. Os artistas que estarão presentes na festa convidarão seus fãs a doar e fazerem parte desse verdadeiro marco solidário doando através do Pix oficial da campanha. Artistasdobem arroba hospitaldeamor.com.br Juntos vamos salvar milhões de vidas. Contamos com vocês! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto